Eu já tô de bar em bar Eu tô bebendo todas, vou me empriagar Eu só saio daqui quando o garçom fechar Se me mandarem embora eu peço a saideira E choro se ela não voltar Outra vez Ela saiu de casa outra vez Sem me dizer nada eu não sei Amiga, eu tô falando eu não sei É que a saudade tá apertando O coração que vai pagando Eu já não sei mais o que vou fazer Implorar não adianta Eu já pedi meu amor Volta pra mim senão eu vou morrer Eu já tô de bar em bar Eu tô bebendo todas, vou me empriagar Eu só saio daqui quando o robinho fechar Se me mandarem embora eu peço a saideira Eu já tô de bar em bar Eu tô bebendo todas, vou me empriagar Eu só saio daqui quando o garçom fechar Se me mandarem embora eu peço a saideira E choro se ela não voltar Outra vez Ela saiu de casa outra vez E sem me dizer nada eu não sei Amiga, eu tô falando eu não sei É que a saudade tá apertando O coração que vai pagando Eu já não sei mais o que vou fazer Implorar não adianta Eu já pedi meu amor Volta pra mim senão eu vou morrer Eu já tô de bar em bar Eu tô bebendo todas, vou me empriagar Eu só saio daqui quando o robinho fechar Se me mandarem embora eu peço a saideira Eu já tô de bar em bar Eu tô bebendo todas, vou me empriagar Eu só saio daqui quando o garçom fechar Se me mandarem embora eu peço a saideira E choro se ela não voltar Outra vez É bom demais Não aguento mais promessas Chega tenho pressa Diga logo o que vai dar Já cumpriu o apartamento E pensei no casamento É cobertura de vinte e brumar Não dá mais pra esconder O que estou sentindo Tome logo uma decisão Se você quer casar comigo Se você quer casar comigo Diga logo o que sou eu O grande amor Não dá pra ser feliz Meu amor Meu amor Já cumpriu o apartamento E pensei no casamento É cobertura de vinte e brumar Não dá pra ser feliz Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder O que estou sentindo Tome logo uma decisão Se você quer casar Se você quer casar comigo Diga logo o que sou eu O grande amor O grande amor O grande amor da sua vida O grande amor da sua vida Me traz aquela paz pra mim Pra mim Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver só esperando Você tomar uma decisão Meu amor Sem você Dói demais meu coração Eu não posso mais viver só esperando Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Meu amor Sem você A mulher que eu sempre quis Aô, paixão Quem dera Se depois de ontem você me atendesse Quem dera Que as coisas que eu disse Se na raiva você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa longe de mim Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar No momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viveria em paz Começamos Começamos discutir Me feriu Eu te feri E a gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo Que eu tô indo te encontrar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu rubinho liberar Pra gente conversar Desculpa Agora o temporal passou Passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Me desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Começamos Começamos discutir Me feriu Eu te feri E a gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu rubinho liberar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Me desculpa Agora a poeira baixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Me desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Eu já acordei Não te encontrei Quando não te vi Diz como é pra gente ser feliz Deixa eu te amar Deixa eu te provar Que tudo que Deus uniu Ninguém pode separar Hoje acordei Não te encontrei Quando não te vi Me desculpa Me desculpa Me desculpa Me desculpa Não te vi Não te vi Não te vi Não te vi E se eu despir minha alma, será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis E vida, tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho que posso ir além do que virar teus olhos Além de arrancar teus poros, além de arrancar tua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideinha boba, é só uma ideinha boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho que posso ir além do que virar teus olhos Além de arrancar teus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mais ó É só uma ideinha boba É só uma ideinha boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Tudo bem Tudo bem Do jeito que eu gosto Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Pra temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu milhinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo E pra cantar comigo Chega mais meu parceiro Rubinho da banda Chamba da Paixão Deixa comigo meu parceiro Jader Pires Tamo junto hein Do jeito que você gosta Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas sem você E belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Que tá um beijo agora Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas sem você E belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? E se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Dá um beijo agora Ei Puxa Robinho Bota aquela moda aí Gassão que eu tô aqui cheio de álcool Arrastando o chifre no asfalto Arrastando o chifre no asfalto Tá vendo aquele botãozinho da volume aí? Bota no talo E eu tô arrastando o chifre no asfalto Eu tô arrastando o chifre no asfalto Puxa Robinho Do jeito que eu vou Hoje eu quero beber E não tô nem aí Por favor seu gassão Traz mais uma pra mim Aproveita também Bota uma caixa vazia aqui do lado E desce em pena Porque eu já tô sofrendo dobrado Ô bota aquela moda aí Gassão que eu tô aqui cheio de álcool Arrastando o chifre no asfalto Arrastando o chifre no asfalto Tá vendo aquele botãozinho da volume aí? Bota no talo E eu tô arrastando o chifre no asfalto E eu tô arrastando o chifre no asfalto Culpa daquela bandida Como ela é tão perigosa Não se engane com aquela pele tão macia Por baixo ela tem couro de cobra Bota aquela moda aí Gassão que eu tô aqui cheio de álcool Arrastando o chifre no asfalto Arrastando o chifre no asfalto Tá vendo aquele botãozinho da volume aí? Bota no talo E eu tô arrastando o chifre no asfalto E eu tô arrastando o chifre no asfalto Culpa daquela bandida Chave de cadeia perigosa Agora prefiro ser solteiro, cachaceiro Pois só toma chifre quem namora Bota aquela moda aí, garçom Que eu tô aqui cheio de álcool Arrastando o chifre no asfalto Arrastando o chifre no asfalto Tá vendo aquele botãozinho da volume aí? Bota no talo Que eu tô arrastando o chifre no asfalto Que eu tô arrastando o chifre no asfalto Doeu Doeu Ai 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 doeu Toda vez que eu te encontro você me enlouquece Tá complicado pra mim Nos lugares que eu ando você sempre aparece Tá complicado pra mim Te querer e não poder te tocar Te olhar e não poder te beijar Isso só faz machucar Te querer e não poder te tocar Te olhar e não poder te beijar Isso só faz machucar Doeu, ai doeu, ai doeu Ai, 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 ai doeu Ai, doeu, ai, 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 ai doeu Toda vez que eu te encontro você me enlouquece Tá complicado pra mim Nos lugares que eu ando você sempre aparece Tá complicado pra mim Te querer e não poder te tocar Te olhar e não poder te beijar Isso só faz machucar Te querer e não poder te tocar Te olhar e não poder te beijar Isso só faz machucar Doeu, ai, doeu, ai, doeu Ai, 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 ai doeu Ai, doeu, ai, doeu Ai, 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 vem assim ó Ai, doeu, ai, 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 ai doeu Ai, 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 doeu Gostosinho, gostosinho Puxa, Robinho Gatinha manhosa, cheia de feitiços Ela me atrai Vestido rodado, de sapato alto Ela é demais Teu perfume é de enlouquecer Faço manias, conheço de cor E todo mundo desejando ela E ela sempre só Me mata de amor Gostosinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me mata de amor Faz aquele solinho, faz Gatinha manhosa, cheia de feitiços Ela me atrai Vestido rodado, de sapato alto Ela é demais Teu perfume é de enlouquecer Com as manias Com as manias, conheço de cor E todo mundo desejando ela E ela sempre só E ela sempre só Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me mata de amor Gostosinho, gostosinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Puxa, robinho Puxa, robinho Só sucesso Cada sorriso, uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novelas Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perco a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês Meu primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meus sentimentos não te enganam Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Pode torturar Dizer que está com outro Pra me ver sofrer O amor suporta tudo Eu quero você Eu me apaixonei Por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meus sentimentos Por uma ilusão Você já é a dona Do meu coração Você sempre foi O amor da minha vida Eu morro Mas não curo Essa ferida Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende E chora Por me deixar pra trás E as alianças Que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos Que eu sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não importa Quem errou Já chorei demais Por não ter você Dei adeus Dei adeus Essa paixão Dei adeus Dei adeus Dei adeus Essa paixão Hoje faz um ano E dois dias Que a gente Terminou Trezentos e sessenta e sete Dias que você Me abandonou Dentro do meu carro Ainda está o seu perfume Um cheiro seu Não acredito Não acredito que você Já me esqueceu Pra que lembrar De coisas que machuca Tanto a gente Doente Não posso aceitar Estou doente 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 Carente de amor Fala pra mim Fala pra mim Nosso caso Nosso caso de amor Diz que o nosso lance não é de mentira Que me esqueceu Que me esqueceu E que não sou mais o amor Da sua vida Fala pra mim Que meus beijos e abraços Vão te fazer falta E que tudo acabou E que tudo acabou O nosso caso de amor Já não tem mais volta Fala pra mim Diz que o nosso lance Diz que o nosso lance Diz que o nosso lance não é de mentira Diz que o nosso lance não é de mentira E que me esqueceu E que não sou mais o amor Da sua vida Fala pra mim Que meus beijos e abraços Vão te fazer falta E que tudo acabou O nosso caso de amor Já não tem mais volta Já não tem mais volta Já não tem mais volta